Solta no meu joelho aqui, vou soltar Vou soltar, vou soltar Passa debaixo do braço dele aí Já desce Meu Deus, olha o avião aqui Olha aí o avião, cara Meu Deus, o avião tá aí em cima de casa Vou te cair aqui, perto de casa Quanto é pergonhoso Mulher do ocidente aí, Caica Meu Deus O avião, o avião, o avião